A 5ª Companhia Independente de Polícia Militar de Jardim de Piranhas recebeu na manhã desta quarta-feira, dia 3 de fevereiro, 20 novos policiais militares que irão compor o efetivo da Companhia de Polícia em Jardim de Piranhas e demais cidades que fazem parte da 5ª Companhia de Polícia. Os policiais foram recebidos por autoridades locais, entre eles o prefeito da cidade, Rogério Soares, o vice-prefeito, Joãozinho de Joca, o delegado da Polícia Civil, doutor Leonardo Germano, o juiz, doutor Wilson Neves, o promotor de justiça, doutor Vinícius Lins, o comandante da 5ª Companhia Independente de Polícia, Capitão Santos, e pelo presidente da Câmara de Vereadores, Emanuel Marina. Com a chegada dos novos policiais, Jardim de Piranhas passará a ter um efetivo de 46 homens, oferecendo mais segurança para a população.